Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Leotrônico. E hoje eu vou mostrar para vocês uma brincadeira com o leotruíno, onde você pode usar como um game. Mas olha, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se agora mesmo e também já deixe aquele seu joinha para incentivar o canal, tá? E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no canal do Leotrônico, é muito simples. É só ativar o sininho. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você será avisado. Vamos lá! Será possível jogar no leotruíno? Vamos dar uma olhada. Olha esse vídeo aqui que bacana. Ele utilizou um display OLED e um joystick, tá vendo? E fez um gamezinho aqui, ó. Vamos ver outro. Nesse aqui, ele pegou uma impressora 3D, inclusive para poder fazer os controles, os botões e a caixa. Aí fez a plaquinha, ó. Colocou o display OLED. E olha aí o joguinho. Tem até efeito de som. Você encontra aí nesses links e eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Esse, por exemplo, são vários jogos que ele colocou no Game Boy dele aí. Que ele chamou de Ardo Boy, né? O clone. Tem também aqui nesse canal do YouTube, ele explicando como é que você faz aqui as figurinhas do Space Invaders, aquele game antigo, né? Utilizando o Arduino Uno. Olha que bacana. Só que eu vou demonstrar aqui, nesse vídeo, o OLED Game, que é um gamezinho simples e você pode fazer no Leotruino. Vamos jogar. Muito bem, você está vendo aqui, ó. O programa original nesse site. Porém, eu fiz modificações para que possa funcionar no Leotruino. Então, você pode baixar todos esses skets nesses sites aí do YouTube dessas pessoas. Só que quando você for rodar no Leotruino, você precisa fazer adaptações. Quais são as adaptações? Principalmente adaptação de biblioteca. Você tem que incluir as bibliotecas no seu Arduino, na ideia do Arduino. E a outra coisa é você adaptar também os pinos, né? Não esqueça que as portas de I.O. do Leotruino vai a 5, 6, 7, 8, 9, 10, a 0, a 1. Você tem que utilizar essas. É o que eu fiz aqui, ó. Eu alterei o botão para cima, para baixo, down, right, center. Você tem que alterar isso daí, tá certo? Então, vamos ver como é que funciona na prática. Então, você está vendo aí agora, na câmera, eu peguei o Leotruino, um botãozinho com aquele OLED Game, e vou ligar uma bateria só. E já está funcionando. Play. Então, é aquele joguinho. Olha que bacana, ó. Cada vez que eu aperto, o homenzinho ali dá um pulo, ó. O interessante é que conforme vai aumentando a quantidade de pontos, aquela barrinha vai passando com mais velocidade. Eu vou dar um reset. De novo, ó. Não pode acertar aquilo. Vamos lá. Deixa eu posicionar melhor aqui, para não escorregar. E aí, conforme vai aumentando a quantidade de pontos, aquela barra vai passar mais rápido. Depois de 200, ela aumenta a velocidade, ó. Aí vai ficando mais difícil. E aí, se você acerta aquela barrinha, não consegue pular a tempo, aí ele marca os pontos e dá game over. Bacana? É isso aí. Olha, pessoal, se você quiser encomendar seus projetos com o Leotronico, mande um e-mail e consulte qualquer tipo de projeto. Não esqueça que o Leotroíno já está à venda. Todos os projetos do Leotroíno estão à venda. Se você quiser comprar qualquer coisa que eu já projetei, é só enviar o e-mail. Meu e-mail está no final desse vídeo, tá ok? Mande seu esquema, eu faço o desenho da placa, faço a placa para você também. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.